Os engenheiros procuram resolver os problemas dos automóveis e seus proprietários jogam seu esforço por água abaixo. E por falar em água, vale a pena insistir aqui para que jamais se use água da torneira para completar o líquido de arrefecimento, ou a tal água do radiador. E muitos o fazem dizendo que é só um pouquinho dessa água, mas de pouquinho em pouquinho o aditivo desse líquido perde o seu efeito. E o que é pior? Essa água de torneira pode danificar o motor, e uma delas é a chamada água dura com excesso de cálcio. E à medida que ela vai circulando pelos dutos de refrigeração, o cálcio vai se depositando nas paredes externas dos cilindros, formando uma barreira térmica que impossibilita a refrigeração. a refrigeração do motor. E aí